Os teus olhos não são teus, são duas, Ave Maria. Os teus olhos não são teus, são duas, Ave Maria. Os teus olhos não são teus, são duas, Ave Maria. Os teus olhos não são teus, são duas, Ave Maria. Os teus olhos não são teus, desde o dia que te vi. Os teus olhos são os meus, que os meus cegaram por ti. Os teus olhos são os meus, que os meus cegaram por ti.